Música Olha, eu confesso uma coisa pra você que durante anos venho aqui a Piccola Broto e nunca vi a loja tão repleta com objetos de decoração, ou seja, os temas de Natal, que realmente a loja está fantástica. Agora, não somente os objetos, mas também os móveis. Coleção 2013 já em liquidação. Olha, coleção nova com preço especial pro final do ano. Não vamos guardar janeiro pra fazer aquela queima total que o pessoal faz. Não, deixa a casa pronta antes das festas. Veja, novembro e dezembro com preços incríveis. Sofá em corno, 2,44m, 4 lugares, retrato reclinável. Preço normal, 6.200. Preço cliente obturado 3,500 em 10 vezes sem juros. Corre pra cá, comprou no outro dia na sua casa. Muito bom, entrega rápida pra você. Pronta entrega aqui na Piccola Broto. E olha, interessante, assim, o importante é deixar a sua casa legal. Natal, ano novo, tá aí, faltam menos de dois meses. Você me falou há pouco, são 31 dias úteis, né? 37 dias úteis, de hoje até o dia da Natal. Bom, gente, faz o seguinte, corre pra cá, você cliente Shop Tour. A rua principal da sua loja aqui está em obras, aqui a frente, né, senhor? Augusto Stressor está em obras, mas na rua Camões nós temos um amplo estacionamento pro cliente vir aqui com toda a comodidade. Conforto e comodidade pra você, então, corre, 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 corre. Piccola Broto, Marco, então, repete o endereço. Augusto Stressor, 1,501, telefone é 377.400. Torra total de Natal agora da Piccola Broto. Vem pra cá.